E como se compara frações? É esse o tópico de hoje. Eu espero que vocês gostem. Vem comigo! Pessoal, para se comparar a duas frações, ou melhor, vamos antecipar aqui. Quando a gente compara dois números inteiros, por exemplo, o número 2 e o número 8, é simples de se comparar. Por quê? Porque eles são positivos, e a gente sabe que na reta real, o 0 estaria aqui, o 2 estaria aqui, e o 8 um pouco mais à direita. Então, é fácil de visualizar que o 8 é maior que o 2. Da mesma forma, não tão fácil assim, a gente consegue comparar também que o menos 5 está mais próximo do 0 do que o menos 9. Não se ligue aqui na proporção. Pessoal, olha só, menos 5 está mais próximo de 0. Então, é por isso que ele é maior que o menos 9. Se a gente quer comparar, por exemplo, dois números positivos, aquele que tem o maior módulo, o que é módulo, pessoal? É a distância, geometricamente, é a distância entre esse número e o 0. Perceba que o 8 está mais distante do 0 do que o próprio 2. Então, é por isso que o 2 é menor que 8. O menos 5 e o menos 9 já é um pouco diferente. Perceba que o módulo do 9 é maior. Porém, quando os números são negativos, o módulo menor dá o maior número. Então, quando os números são negativos, perceba que o menos 5, o módulo de menos 5, é menor que o módulo de menos 9. Então, quando os números são negativos, fiquem ligados nesse detalhe, tá ok? Eu digo que o menos 5 é maior que menos 9, tudo bem? Porque também ele está mais próximo de 0, né? E os números, eles crescem da esquerda para a direita na reta real. É bom ficar ligado nesse detalhe. Tudo bem, pessoal? Então, vamos para o floco da aula de hoje, que é comparar frações. É por isso que eu deixei eles aqui destacados para a gente trabalhar bem esses conceitos. Pessoal, para a gente comparar frações, eu achei interessante trazer para vocês aqui uma pizza. Olha só, não sei se está aí na hora do rango, né? E pizza sempre dá fome. Mas vamos deixar a fome de lado e vamos aprender, né? Relembrar a ideia de fração. Olha só, se você comer 1 quarto de pizza, exatamente 1, eu dividi essa pizza em 4 partes iguais, imagine que essas fatias têm o mesmo tamanho. Então, 4 partes iguais, 1 fatia dessa pizza seria igual a 1 quarto. Não é isso? Então, se uma pessoa comer 1 fatia, ela comeu 1 quarto. Se uma outra pessoa comer 2 fatias, vamos dizer que ela comeu essa e essa. Bom, ela no total, pessoal, ela comeu 2 quartos da pizza. Bom, aqui é fácil de entender que 1 quarto, ou seja, 1 pedaço de pizza, 1 fatia de pizza é menor do que 2 fatias da mesma pizza, certo? Do que 2 quartos. Então, comparando essas duas frações, é fácil da gente visualizar que 1 quarto é menor que 2 quartos. Pessoal, olha só que interessante. Isso é muito simples, é muito fácil a gente comparar frações com o mesmo denominador, porque a gente consegue ver que a gente está dividindo aqui, na realidade, a gente tem pedaços com o mesmo tamanho. A gente está comparando algo que possui o mesmo tamanho, certo? Claro que 1 quarto é menor que 2 quartos, porque a gente está comendo aqui 2 fatias, e aqui é apenas uma. Eu estou falando isso para você, porque o nosso objetivo principal, quando a gente quer comparar frações, quando você precisa comparar frações, faça o seguinte, deixe a fração ou as frações que você quer comparar com o mesmo ou os mesmos denominadores, pessoal. Esse é o seu objetivo. Comparando os denominadores, para onde você vai olhar, olhe para os numeradores. O numerador que for maior, o numerador que for maior, vai dar, ou seja, está na maior fração. Ele representa a maior fração. Seu objetivo de vida, quando se compara frações, é esse. Deixe os denominadores iguais. Está ok? Vamos dar uma olhada aqui na tela anterior, e vamos comparar agora essas frações. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, vamos lá. Espera aí, espera aí. Deixa eu voltar aqui para a minha tela principal. Pronto. Aqui. Pessoal, olha só. Quando a gente quer comparar duas frações, aqui a gente já viu que um quarto é menor que dois quartos. Não é isso, pessoal? Excelente. A gente já viu isso aqui. Agora, perceba que essas duas frações, elas não possuem denominadores iguais, nem a próxima aqui. Então, como é que a gente faz, pessoal, essa transformação? Na verdade, eu vou até transformar essa daqui para dar uma situação diferente. Eu vou colocar aqui, vamos lá. Aqui vai ser 17. Então, vamos colocar aqui embaixo o número 17. E aqui em cima, eu vou colocar o número 13. Isso aí. Vou fazer isso. Vocês vão ver. Tem uma pequena diferença aqui. É um exemplo diferente. Vou trazer todos os exemplos possíveis de comparação de frações. Tá ok? Então, olha só, pessoal. Perceba que na quarta situação aqui, o 10, o 10, ele é um múltiplo de 5. E aí é mais fácil da gente resolver ou comparar essas frações. Como é que a gente faz isso, pessoal? Olha só. Olha só que coisa legal. Observe, né? Você deve concordar comigo que um quarto... Vou pegar aqui um exemplo. Ou meio. Meio não é a mesma coisa que dois quartos. Ou seja, eu comer um pedaço de dois não é a mesma coisa, né? Não tem o mesmo significado que eu comer dois pedaços de quatro. Não é a metade de alguma coisa. Aqui também não é a metade. Ou um outro exemplo. Quatro oitavos. Olha só. Eu estou comendo a metade de alguma coisa. Pessoal, eu estou trazendo isso. Por quê? Porque a gente consegue transformar ou encontrar frações que representam a mesma quantidade com denominadores diferentes. E como é que a gente faz isso? Ora, se eu quero encontrar uma fração equivalente... Essa é a ideia dessas três frações. São frações equivalentes. O que é que eu faço? Olha só. Se eu quero transformar essa fração no denominador 16, por exemplo, eu faço o seguinte. Eu multiplico o denominador por 8. Só que para não mudar o peso ou o que essa fração representa, eu tenho que multiplicar também o numerador por 8. Tudo bem, pessoal? Por quê? Vai ficar 8 por 16. Continua sendo a metade de alguma coisa. E isso é interessante nessa questão. Por quê? Eu quero transformar essa primeira fração, já que o 10 é múltiplo de 5. Vamos transformar o denominador aqui igual a 10. Mas para eu não mudar o peso ou a representação, a quantidade que essa fração representa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar o 14 por 10. É isso que eu vou fazer. E também vou multiplicar o 5 por 10. Pessoal, é exatamente isso que eu vou fazer. Então, ficaria 140. Não é isso? Ou melhor, por 10 não. Eu quero deixar o denominador 10. Então, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou multiplicar por 2. Não é isso? Então, 5 vezes 2. Então, daria aqui, pessoal, 28 dividido por 10. Agora, como eu tenho minha fração. Olha só que legal. Eu tenho minha fração, minha primeira fração, de uma outra forma. Ela representa a mesma coisa, só que com uma outra representação, com o denominador 10. E agora, quando eu vou comparar 28 por 10 com 27 por 10, pessoal, tudo fica mais simples. Por quê? Porque os denominadores são iguais. E se os denominadores são iguais, eu apenas olho para os numeradores. Como 28 é maior que 10, então, eu posso dizer que 28 décimos é maior que 27 décimos. Ou, então, eu posso dizer que 14 quintos é maior que 27 décimos. Está ok, pessoal? Aqui, a gente tem uma segunda situação. Agora, observe que essa fração, ela não possui... Olha só, os denominadores não são proporcionais. O fator que acontecia aqui no quarto exemplo. Pessoal, como é que a gente resolve isso aqui? Existem duas saídas aqui. A primeira saída, que a gente vê muito nos livros, é calcular o MDC. Só que, quando a gente calcula o MDC, a gente precisa saber o que significa o MDC. Muita gente faz o cálculo só por fazer. Pessoal, a gente utiliza o MDC para deixar os denominadores iguais. Então, você poderia, aqui, no exemplo, calcular o MMC entre 17 e 3. Como eles são primos entre si, vai ser o múltiplo, vai ser a multiplicação entre eles. Então, vai ficar a mesma coisa do método que eu vou passar para vocês aqui. Se acontecer isso, ou seja, se os denominadores forem diferentes, ou não forem proporcionais, você faz o seguinte. Olha só que legal isso aqui, bem rápido de se resolver. Multiplique o primeiro denominador pelo segundo. Então, 17 eu vou multiplicar por 3 e o 3 eu vou multiplicar por 17 para eles ficarem iguais. Só que, para não mudar a cara da fração, o que eu multipliquei no denominador, eu tenho que multiplicar no numerador. É essa a regra, é isso que a gente viu aqui. Então, eu vou multiplicar aqui por 3 e aqui por 17. Pessoal, vamos lá. 13 vezes 17, você deve concordar comigo que isso aqui dá 39, né? Deixa eu pegar outra caneta aqui. 39. 39 dividido 17 vezes 3 vai dar 21, 51. Bom, vamos comparar aqui. 5 vezes 17, 5 vezes 17, pessoal. 17 vezes 5 dá 35. 5 vezes 1, 85. Então, daria aqui 85 dividido por também 51. Olha só que legal. Deixamos aqui os denominadores iguais. E se os denominadores são iguais, pessoal, a gente olha apenas para os numeradores. Como 85 é maior que 39, você deve concordar comigo que 5 terços, olha só, 5 terços é maior que 13, 17 árvores. Pessoal, quando você, você poderia também dividir o 13 por 17 e o 5 por 3. Só que esse método aqui, acredito, dependendo da questão, pode ser muito mais rápido. Tá ok? Então, é por isso que eu trouxe esse método para vocês. Acho que é interessante, tá? Tentem aí praticar dessa forma. Vocês vão ver que vai ser resolvida essa parte de comparação da maneira muito mais rápida. Tudo bem, pessoal? Então, era isso que eu tinha para hoje. Valeu e até mais.